Então, tá sendo realizado durante toda essa semana, em Teresina, uma força-tarefa do benefício prestado continuada na assistência... Da prestação continuada. Da prestação continuada, da assistência social. E o repórter Rony Oliveira vai trazer os detalhes. Ah, então vamos ver. Bom dia, Stefânia. Bom dia, Marina. Bom dia a toda a audiência do Bom Demais. Exatamente, né? Essa força-tarefa já iniciou ontem, é aqui do INSS e tem o objetivo de prestar esse serviço de avaliação médica pericial, justamente para essas pessoas que buscam o benefício do BPC-LOS. Mas sobre isso a gente vai conversar um pouquinho ao vivo agora com o gerente executivo aqui do INSS, o William Machado, que vai explicar para a gente como é que funciona essa força-tarefa, até quando é que vai acontecer essa força-tarefa. Bom dia, William. Explica para a gente como é que vai acontecer. Iniciou ontem, vai até qual dia? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bem, iniciamos os trabalhos ontem e vamos até o dia 2 de dezembro, né? Nós estamos recebendo aí sete profissionais do sul do país que estão nos ajudando aí com a disponibilidade de 1.800 vagas, né? 1.800 segurados serão atendidos nas perícias médicas de BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, aqueles segurados que têm agendamentos mais longínquos, para datas mais distantes, ou ainda que não tenham agendado ainda, podem agendar pelo meu INSS, aplicativo meu INSS, pela Central 135, e reagendar o seu atendimento para cair nas possibilidades dessas próximas vagas aí até o dia 2. Então, o objetivo é justamente poder entregar maior acessibilidade para essas pessoas, dar um atendimento mais rápido? Exatamente. Nós vamos antecipar os agendamentos, contudo, o segurado precisa solicitar, né, através do aplicativo do INSS ou da Central 135, ok? Então, é possível antecipar esse atendimento de BPC, no caso, específico para esse mutirão, para essa força-tarefa, a Perícia de Benefício de Prestação Continuada. Para as perícias de auxílio-doença, nós orientamos o segurado a dar entrada no ateste médico, o atestado médico à distância, né, ele pode dar entrada em qualquer agência do INSS ou também pelo aplicativo do INSS. E ainda informamos também que os pedidos de prorrogação de auxílio-doença estão sendo feitos automaticamente. Até o dia 2, no caso, vai ser essas ações ou até o dia 2 as pessoas vão poder fazer o agendamento? Muito bem. Enquanto houver vagas disponíveis, é possível fazer o agendamento. Então, até o dia 2 ainda teremos atendimento, né, então, nesse sentido, até o dia 2 ainda teremos vagas disponíveis. Até que elas acabem, se expirem, então, o segurado pode agendar pelo aplicativo do INSS ou pela Central 35. William, só para a gente ressaltar, quais são as pessoas que vão poder fazer esse agendamento? As pessoas, os segurados requerentes de BPC, benefício de prestação continuada, e que estejam de perícias médicas pendentes, né, ou seja, ainda faltem realizar o exame pericial. Então, essas pessoas, os segurados, eles podem agendar a perícia médica do benefício de prestação continuada para essa força-tarefa. Essa é mais uma ação do INSS, né, de vez em quando a gente vê alguns mutirões que são realizados e agora vem também essa força-tarefa. Há previsões de novos mutirões de novas força-tarefas quando encerrar essa? Bem, o nosso objetivo é que possamos trazer o tempo de espera para abaixo de 45 dias, né. Já temos diminuído bastante, inclusive, até reportei que já tínhamos feito agendamentos de auxílio-doença caindo para janeiro, né, então, janeiro próximo. Ou seja, os tempos estão diminuindo. Vamos trabalhar até que possamos trazer o tempo da espera da perícia médica para menos de 45 dias. Muito obrigado pela recepção, por esclarecer essas dúvidas para todo mundo que está em casa. Então, é isso, Stefania, Marina, mais uma ação do INSS, essa força-tarefa que vai ajudar justamente essas pessoas que estão precisando ter essa agilidade aí nos processos. Então, essas são as informações, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rony, por estar mais uma vez aqui ao vivo junto com a gente, trazendo informações importantes. Rony, por estar mais uma vez aqui.